DJ Capital O mais novo na produção Visual Production Deixa só dar de leguência Deixa o que estás a fazer Porque tem coisa bem que compensa Depois vais te arrepender Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só a te tirar mal Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só o diabó Que te arrepender Tempo de leguência O que o crime não compensa Outra cabalão não gama Outra das bajos de ma gampa Põe na pressa pra ser com ele, em vez de ficar tirapão Tô meto com a filha do Meli, só faz entrar na munição Sigo e coopera na igreja, ou sigo com a polícia Quanto a vida não se vive de raibão Assim já disse o como é pouco, mas anda lá pra cultivar Tô tocando o tempo na party, que a mulher se força a bugar Aguda só na tua carreira, só tem dois dois de te ajudar Tô tocando a mão na trabalha, nesse questão também pode gostar Em vez de ficar lhe beijar, a coração tem uma reação Se é positivo ou negativo, mas não temos centro da formação Também não tá tudo estragado, vamos só rezar pro governo Resolver toda a administria Pega a bola, capitão, o filho do homem é recrutar O filho do homem é recrutar Pesceção da dilinquência, deixa o que estás a fazer Porque depois vem recompensa, depois vai se arrepender Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só te tirapam Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só o irmão Deixa só te tirapam Deixa só o irmão Procura se informar, por que um dia, podes poder conselar Atenção se demora, mas tu podes conseguir Já não bora trabalhar, a reação de padeira Não, não, não Deixar-se de inteligência, deixou-me trazer Porque depois eu não penso, depois eu não penso Deixar-se de vermelho, deixou-me trazer Deixar-se de vermelho, deixou-me trazer Deixar-se de vermelho, deixou-me trazer Deixar-se de vermelho, deixou-me amar Deixar-se de vermelho, deixou-me trazer DJ Miro, Erino Pique, Papai de Elíndias, Porta deus e ovo, Epifânio Levy, DJ Medi, Que sua amante deus, Que que as brownie, Disse pro, DJ se coça, Também dá, Se pro me lê, Enrico do poção, Mestre Mambu, Papai de Elíndias, Porta deus e ovo, Epifânio Levy, DJ Medi, Que me lembro do sol, Epifânio Levy, DJ Medi, Hoje eu soube esse banho, E o povo me conhece, Um, dois, três, mora! Estão milhares, vão! Estão milhares, vão! E aí É